Sobre a sapatia interna para encurtamento. E o que é isso? Nós estamos vendo aqui um caso, uma sequela de fratura que tem 4 centímetros de encurtamento. Bom, claro que andar com 4 centímetros a menos é um problema, principalmente para a coluna. Na verdade, para todas as articulações. Bom, aqui a paciente está usando um silicone de mais ou menos 3 no tênis, o que já é muito difícil. Agora, 4 centímetros dentro do tênis é impossível, ou dentro de algum sapato. Vai sair, então não tem como. Qual é a solução? Sapatilha interna. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como é que a gente tira a medida de sapatilha interna, como é que a gente faz a sapatilha interna, para vocês verem como fica bacana. E é uma possibilidade bem legal e é uma solução total. Porque o paciente utilize o pé na hora de pisar no seu todo, não vai pisar só na ponta do pé, ou não vai pisar com uma discrepância de 4 centímetros. Ok? Então, eu vou tirar a molde para mostrar para vocês. Apacitar. Apacitar. Aqui. Aqui. Estão isolando o pé aqui, tá? Vamos lá. Segura o pé aqui, por favor. Isso. Vamos lá. É claro que se o paciente tiver um pé que necessita de uma palmilha, com um botão, com um alívio, você vai usar a técnica que você usa normalmente. A gente faz um molde, depois a gente vai mexer e fazer os alívio, colocar botão, arco, do jeito que você quiser. Nesse caso aqui, não. Eu vou fazer apenas a cópia do pé, tirar o molde do pé para fazer essa batida, porque ela não tem nenhum tipo de problema no pé. Pode soltar. Pode soltar. Uma superfície interna do molde negativo, bem bonitinho, bem feito. Pode ficar em pé. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o pé para pisar nos 4 centímetros, tá? Vamos verificar, que é exatamente. Importante, pessoal, verificar sempre a altura. Então, você está vendo aqui que tem 4 centímetros. A gente sempre deixa um pouco mais, porque depois a gente, na prova, a gente coloca na altura prescrita. No caso dela, 3.8. Bom, pode tentar. Agora eu vou cortar. Pronto. Tenho aqui, então, o molde negativo. Já com a altura certa, vou encher isso de gesso, modelar. E aí, vamos puxar o couro em cima para fazer a sapatilha interna, que era feita em couro, em EVA. Então, depois a gente vai mostrar a prova e vamos mostrar depois a sapatilha pronta. Ok? Pessoal, então, vocês estão vendo aqui a sapatilha pronta. Aqui são 4 centímetros de encurtamento. A gente pode fazer até mais ou menos uns 12, né? E eu diria que a partir de 3. 3 ainda tem alguns sapatos que você consegue colocar um talonete dentro. Obviamente, sem comentar e sem falar sobre o cano alto, né? O cano alto permite até mais do que isso, mas as pessoas não gostam muito de utilizar o cano alto. Então, a sapatilha é uma solução bem bacana, né? Que permite que a pessoa utilize um calçado normal, né? Apoiando o pé por inteiro, e não só a ponta do pé, como nesse caso a pessoa estava fazendo, né? Então, é uma solução bem bacana, a sapatilha interna. É isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL